No primeiro dia útil da mudança, tinha gente do Grande Recife Consórcio de Transportes orientando o usuário, que ainda estava meio perdido. A princípio, as alterações atingiram 7 mil pessoas que utilizam as linhas Engenho do Meio, Brasilite, Sítio das Palmeiras e Avenida do Forte. 36 ônibus que percorriam toda a Avenida Caxangá agora só vão tirar os moradores do bairro para que eles desçam na avenida e façam a integração temporal. No intervalo de até duas horas, sem pagar uma nova passagem, esses passageiros terão a opção de seguirem de BRT ou numa dessas quatro linhas convencionais. TI Camaragibe Príncipe, o R7 Vazia, Avenida Caxangá BR-101 Centro ou TI Caxangá Centro. Outro ganho extremamente importante para a grande maioria dessas comunidades é que eles vão ter o tempo de viagem dele reduzido. Especificamente para a linha de Brasilite, que sai da estação BR-101, ele chega lá até a Guararapes, ele leva algo em torno de 29 minutos, enquanto que uma linha convencional leva 50. Estamos falando em horário de pico. Nesse primeiro dia, tinha guarda da CTTU na avenida para multar os motoristas que utilizavam a faixa exclusiva para o BRT. Alguns usuários estavam satisfeitos com a mudança, principalmente aqueles que vão seguir de BRT pelo corredor leste-oeste. De acordo com o Grande Recife, esses correspondem a 80% do total dos afetados. Eu estou indo para a Boa Vista, no centro. Para mim vai ser melhor, porque eu acho que vai ser mais rápido. Eu pego qualquer um e fico no centro. Para que o usuário seja beneficiado com a integração, é necessário adquirir o VEM, que é o Vale Eletrônico Metropolitano. Isso pode ser feito na própria estação de BRT, pelo custo mínimo de R$ 10,00, R$ 4,00 do valor do cartão e R$ 6,00 a recarga inicial. Mas nas comunidades onde houve essa mudança, foram distribuídos 2 mil vales como esse, que estão com líderes comunitários. Eles têm a missão de entregar gratuitamente à população. A partir de sábado, também haverá mudança para os usuários das linhas Roda de Fogo, Torrões, Monsenhor Fabrício e Barbalho Detran. A estimativa do Grande Recife é de que até a próxima semana, 13.500 novos passageiros estejam utilizando a integração. Mas teve gente que não viu vantagem com as mudanças. Não é mais rápido não, porque eu pegava direto. Só um brasileiro seguia, não parava e ficava aqui esperando, porque eu acho que já faz uns 20 minutos que eu estou esperando. Essa demora é o que atrapalha. A preocupação do usuário é se a redução no número de linhas circulando pela Caxangá terá reflexo em mais demora e ônibus mais lotados. O Grande Recife garante que não. A gente aumentou de 49 para 59 BRTs em operação. Os intervalos das linhas anteriormente eram superiores a 20 minutos entre ônibus. A gente hoje vai ter intervalo variando de 12 a 15 minutos. Essas mudanças são provisórias. Enquanto não são finalizados os dois terminais de integração da Avenida Caxangá, com obras atrasadas há mais de dois anos. O usuário não ficou satisfeito em ter que trocar de ônibus do lado de fora, bem na porta do equipamento inutilizado. A gente vai estar longe do local que a gente já conhece, porque a gente já é assaltado nesses locais. E agora circulando em paradas que você não conhece, infelizmente a gente se expõe demais. O que a gente fez para tentar mitigar o problema, minimizar o problema? Nós temos aqui uma equipe de vigilantes à noite. São dois vigilantes que ficarão aqui junto a essa parada especificamente. No final da operação, a partir das 22h30, as pessoas vão ficar na estação. Quando parar, eles vão atravessar e vão fazer o embarque, para que houvesse uma redução de riscos inerentes a assalto.